A casa de deficiência física que atrasa o desenvolvimento psicomotor da criança. São os casos de paralisia cerebral e de outros problemas de origem neurológica. Com dificuldades para realizar determinados movimentos necessários ao aprendizado, a criança acaba tendo de repetir algumas vezes o período escolar. Isso não tem nada a ver com a inteligência, que as crianças deficientes físicas geralmente têm igual a média dos colegas da mesma idade. Mas a criança deficiente física precisa mais de apoio e atenção dos professores e pessoas próximas do que as outras crianças. Apoio criativo que ajude a criança a fazer o que as outras fazem, de uma maneira diferente. Muitas vezes o processo é lento, até penoso para a criança. Mas depois que elas encontram o jeito delas de fazer o que os colegas fazem, o aprendizado e o desempenho tende a ficar mais dinâmico. Fora da sala de aula, a criança com deficiência física tem dificuldades de participar de algumas atividades de recriação que costumam empolgar os colegas. Este é um sinal para que também, nas atividades de recriação e na ver, a criança deficiente seja estimulada a participar, mas de um jeito diferente. Osteogênesis imperfeita É um daqueles casos raros que acontecem no momento da concepção do bebê. Dois genes que não deveriam se combinar, se combinam. E o resultado é que a pessoa nasce com os ossos frágeis. Tão frágeis que na hora do parto se quebram. Foi o que aconteceu comigo. Após o meu nascimento, os médicos constataram que eu era um caso de osteogênesis imperfecta. É uma deficiência tão rara que a medicina não teve muito tempo se dedicar a ela. A Leandra, quando nasceu, foi uma surpresa para todos nós. Ninguém tinha conhecimento de que ela tinha qualquer problema. E ela nasceu toda fraturada e com pontos, depois as radiografias revelaram que ela tinha pontos de ossificação de fraturas antigas, de vidra introterina. Ela nasceu de um parto cesariano e eu acredito que se ela tivesse nascido de parto normal, ela não teria resistido. De modo que foi uma criança que não podia ser carregada ao colo, não podia ser muito manuseada, botar muita roupa, nada disso. Ela tinha que se mexer o mínimo com ela, com todo o cuidado. Às vezes precisavam duas pessoas para conseguir trocar uma fralda na Leandra. E mesmo assim, no berço, sem ninguém tocar, ela começava a chorar e a gente já sabia, tinha tido fratura. Quem nasce com a deficiência óssea que eu nasci, tem de ser protegido o tempo todo. Por isso, até os cinco anos, eu vivia muito no colo da minha mãe. Parecia uma bonetinha de louça, podia quebrar a qualquer momento. Tomei remédios, custei a sentar e aprendi a andar. A partir dos seis anos de idade, eu comecei a tomar consciência do quanto eu era diferente. Eu já ia para a escola e tinha medo da aproximação das pessoas, de como elas me viam, o que elas achavam, tinha medo de me machucar. Os meus primeiros anos de escola foram aprendizados muito difíceis em vários aspectos. Claro que para mim e para crianças deficientes físicas como eu, o ideal é encontrar uma escola com rampas, portas largas, banheiros adaptados. Claro que nas escolas que estudei, não tinha nada disso. Algumas não tinham adaptações e até então nenhum aluno deficiente tinha estudado lá. Em outras, mesmo eu sendo aluna, ninguém pensou em adaptar nada para facilitar a minha vida. Em muitos outros lugares, não estão preparados para pessoas deficientes físicas. Então, eu comecei a entender que teria de enfrentar muitas barreiras para chegar aos meus objetivos. Dos 7 aos 14 anos, eu me recusei a ficar mais independente. Passei a usar cadeira de rodas ou andador para me movimentar. Foi um processo longo, penoso, que eu só comecei a entender bem depois, quando comecei a escrever meu diário. Eu estava então com 15 anos de idade. Estudava no primeiro colegial. Tinha muita dificuldade de me aceitar como deficiente. Tinha medo de que as pessoas não me aceitassem. Tinha consciência das diferenças, mas não queria encará-las com responsabilidade. Tinha muito medo de crescer e, ao mesmo tempo, não crescer. Queria ser alguém especial para me proteger e ser querida pelas pessoas. Achava que tinha obrigação de ser diferente e muito inteligente para ter algo em que compensar a deficiência. Levou algum tempo também para eu entender que adaptar uma instalação não era coisa do trumor. Pelo contrário, na maioria das vezes, são coisas simples. Descobrir depois uma coisa interessante. As pessoas preferem fazer tudo para a pessoa deficiente. Menos criar condições para que ela se vire sozinha. Cheias de pena e dó, as pessoas acham que assim elas estão ajudando o deficiente. A verdade é que custa bem mais barato do que se pensa facilitar a vida do deficiente adaptando os lugares. Aqui temos um obstáculo, que é uma escada. Parece que é pequena, só tem 4, 5 degraus. Mas isso é um obstáculo para quem tem alguma dificuldade motora. Uma solução para isso seria uma rampa. Essa rampa, além de facilitar o acesso, poderia ser alguma coisa que ficava mais bonito esse espaço. Se viria como um divisor entre um pátio e outro pátio. Com todas as críticas e limitações, a escola era e continua sendo muito importante para mim. E tenho certeza de que para toda criança com alguma deficiência. Em contato com outras crianças, ela ganha confiança. De preferência com muitas crianças. E se forem também bem diferentes, melhor. Eu sempre procurei me formar e participar de todas as atividades, junto com os meus colegas. E se alguma atividade era mais difícil para mim, a gente dava um jeito. E olha que quando se tem 8, 10 anos, é muito comum aparecer em essas coisas. E onde, se não na escola, eu poderia vivenciar tudo isso? Fazer exercícios físicos é muito importante para uma pessoa como eu. Com minha dificuldade em encarar minha deficiência, acabei engordando. Só quando estava para completar 15 anos, resolvi retomar os exercícios. Aprendi a nadar e já participei até de campeonatos. Hoje já é mais fácil encontrar deficientes físicos que praticam esporte. Tem até gente praticando esporte radical. Essa é uma atividade que é denominada terapia esportiva na paralisia cerebral. Onde você estimula o reflexo da criança, as suas habilidades motoras, a sua coordenação motora. No início, as crianças têm dificuldade em andar. Depois elas aprendem a correr, aprendem a saltar, aprendem a cair, a amortecer a queda. Essas crianças ficam em casa porque elas têm medo, têm vergonha de expor as suas deficiências, as suas deformidades, os seus problemas de locomoção. Essas crianças, na realidade, eram crianças que estão acostumadas a perder. Aqui não, aqui elas ganham sempre. A ecoterapia veio ajudar muito na reabilitação de pessoas portadoras de deficiências, principalmente porque o cavalo é dotado de movimentos ritmados, movimento tridimensional que se assemelha muito à pélvis humana durante a marcha. Então são movimentos que são sentidos pelo quadril, pela pélvis, e estimula novas conquistas motoras. Quando ele monta o cavalo, ele se sente muito autoconfiante, ele tem uma independência maior, ele tem uma autoestima elevada, conquistada com o trabalho, e isso ajuda muito com que ele vença todas as dificuldades que ele tenha no momento e tenha na própria vida. Foi também nessa fase da minha vida que eu, minhas amigas e amigos, começamos a ter noção de responsabilidade. Começou aquela história de ter horário para tudo. É uma fase do crescimento que a inteligência se desenvolve e recebe muito estímulo para isso. Estão prontos para aprender leitura, escrita e cálculo. E a memória também é exercitada a todo momento. É uma viagem ao mundo das ideias. Os objetos não estão presentes para serem educados ou vistos. A gente não fica mais preso ao compreendimento. Por exemplo, para desenhar uma árvore, não precisa mais ter um modelo à frente. A gente já tem na cabeça a imagem da árvore e pode transpô-la para o papel. Para somar dois mais seis, não precisa mais contar oito bolinhas para se chegar ao resultado. Nessa fase, as diferenças entre as crianças deficientes e não deficientes são muito pequenas mesmo. É muito perigoso estabelecermos uma relação de desempenho escolar e indivíduo portador de deficiência física. Você pode ter casos de crianças que são portadoras de deficiência física e que não apresentam comprometimento no desempenho escolar. Assim como eu tenho na mesma sala, adolescentes que estão com desempenho escolar muito ruim e não portam deficiência nenhuma. Até agora, o acompanhamento da Natália, o rendimento escolar da Natália, está sendo normal. O desempenho escolar está associado ao processo de aprendizagem e outras variáveis, de escola e família, mas não a deficiência. Estamos numa época em que o computador é tudo para muitas pessoas. Para mim, foi uma aventura poder mexer nele, escrever minhas poesias, meus textos. E hoje, crianças em idade escolar, portadoras de qualquer deficiência, já estão aprendendo a usar o computador. Se naquele tempo eu tivesse um computador, acho que muita coisa seria diferente. O trabalho que nós desenvolvemos com o uso do computador com criança deficiente física diz respeito a colocar esse computador a serviço dessa criança de modo que ela possa realizar tarefas que ela não pode realizar por falta de coordenação motora. Tem um movimento de pescoço que é reprodutivo, então a gente usa umas teclas que a gente coloca num determinado dispositivo e que ela pode, com o nariz, por exemplo, acionar. Ou se ela tem, por exemplo, um movimento na perna, a gente coloca um dispositivo no chão que ela consegue chutar e com isso ela consegue, então, se comunicar com o computador. Existe um sistema, uma linguagem, no caso chama linguagem logo, com a qual ela pode, então, realizar tarefas como desenhar, escrever, calcular. Isso permite, então, que a criança seja incluída nessa classe, nesse ensino tradicional e não seja excluída das atividades que são realizadas porque ela não tem coordenação motora. Mas mesmo sem computador, eu sempre gostei de estudar e escrever. Sempre tirei notas boas. Quando algum amigo não entendia a lição de casa, eu ajudava. Lições sempre em dia, cadernos em ordem. Eu sempre fui de ficar muito deslumbrada com coisas novas que aprendo e amizades que faço. Claro que encontrei crianças que não aceitavam e não compreendiam as minhas dificuldades e limitações. Isso é muito chato mesmo. Em compensação, tinha amigas que gostavam de ficar comigo, que gostavam de mim. Eu aprendi a ter mais confiança. Eu aprendi a ter mais confiança. Já gostava muito de expor meus sentimentos através das palavras. Comecei a fazer um curso de redação, como a professora amiga de minha tia. Eram aulas em que comecei a ter mais autoestima e valorizar o que eu realmente gostava de fazer. Esse foi o primeiro passo que me trouxe no caminho até a faculdade, onde hoje eu curso editoração de livros. Também escrevo artigos para jornais e revistas. E continuo fazendo poesias. Estrela 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 Numa estrela um brilho A princípio inatitível Ofuscado pelo vidro Oprimido Impedido Ilhado por sentido Fundo profundo Dentro de si mesmo Ob 4000 Estrela Desen seaweed se